Olá pessoal, mais um corte que vai estar no canal do Mãos de Tesoura. Estou aqui com o Bruno, dá uma olhada aí no cabelo dele, cabelo lindo, maravilhoso. O Bruno vai querer um corte mais social, só que eu vou mostrar para vocês um social bem moderno, tá bom? Primeiro eu vou analisar o rosto para ver se combina com esse corte que ele quer. Eu tenho aqui nove plaquetes, vamos observar o rosto. Dá para ver que ele tem um rosto losanglo pessoal, olha aí. Eu vou analisar, ver se é isso mesmo, losanglo. Olha, ele tem uma linha pequena na parte superior, o queixo um pouco mais fino. O rosto losanglo. Quem tem esse formato de rosto, combina com um corte um pouquinho mais volumoso na parte superior, lateral, lado direito e lado esquerdo. Porque essa inclinação que ele tem no rosto, ele também tem na cabeça. Então ele precisa de volume nessa parte aqui, olha, do rosto. Dá uma olhada aí pessoal, mostrar para vocês. Eu vou fazer um corte para combinar com ele. Não só com o rosto, também com a personalidade e o temperamento. Porque se vocês observarem, o cabelo dele é muito bonito, mas não está combinando com o formato do rosto dele. É isso aí. Beleza? Se você gostar do vídeo aí, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ativa aí também o sininho para você receber todo o nosso material. Solta a boca. Beleza? É isso aí pessoal. Eu vou mostrar para vocês aí como fazer um corte masculino, só que mais curto. Eu sei que tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros que tem dificuldade em cortar cabelo masculino longo. Primeiro, eu tenho que fazer uma forma. Eu vou fazer a forma, depois da forma eu dou os efeitos. Olha só onde eu vou dividir. Eu vou fazer um retângulo na parte superior. Vou fazer esse retângulo. Vou mostrar para vocês aí, ó, desse lado. Vou virar o meu modelo. Mais ou menos na direção da sobrancelha. No meio da sobrancelha. Olha só. Essa divisão vai ser para eu fazer a forma. Olha, eu vou dividir no canto da orelha. Na parte de trás da orelha. Lado esquerdo. Lado direito. No canto da orelha. Na parte de trás. Aqui na nuca, eu vou fazer uma linha reta, no horizontal. Na direção da orelha. Viu aí? Olha como é fácil fazer a forma. Como eu já dividi esse cabelo. A divisão já está pronta. Eu vou prender aqui, ó. Abaixa assim. Fica bem retinho a cabeça. Isso. Olha só. Vou dividir no meio. É sem frescura nenhuma. Eu vou deixar o cabelo dele no mesmo comprimento. Ó. Direcionei. Toda a mecha em 90 graus. Está vendo que ela está em 90 graus? Vou usar uma tesoura fio a laser. Cortar. Ó. Mais uma. Direcionando. 90 graus. Vou guardar as mechinhas. Porque esse cabelo é lindo. Trabalhei a parte inferior. Da nuca. Agora a superior. Vou dividir no meio. Direcionar. Toda a mecha em 90 graus. Lembrando vocês que algumas mechas fica 45 superior. E as outras fica 45 inferior. A do meio. Fica 90 graus linha reta. Linha reta 90 graus. Vou trazer. Olha aqui em linha reta. Vou segurar. Pega a mecha guia da parte de baixo. Está vendo aqui ó. Mecha guia. Vou cortar na horizontal. Desculpa. Eu falei errado. Na vertical. Viu? Vou guardar essa mechinha. Continuação. Pode ver que nem penteando o cabelo eu estou. Fica assim ó. Retinho com a cabeça. Vou pegar a mecha. Mexa guia. Estou fazendo a forma do corte. Lembrando vocês que todas as mechas eu estou direcionando em 90 graus ó. Vou dividir essa mecha. Está um pouco grossa. Olha só. Pega uma mecha guia. Trago. E. Corto. Mesma coisa. Eu vou fazer. O mesmo segmento com a outra mecha. Está aqui ó. As mechinhas. Desse lado. Vou dividir. Olha o segredo pessoal. O segredo é trazer a mecha em 90 graus. Está vendo aqui ó. Em linha reta assim. Esse é o segredo do corte. Comprimento. Mexa guia. Mais uma. Ó. Penteei. Mexa guia. Vertical. Cortou. Aqui. Fecha. Na parte superior. Talvez estão vendo assim ó. Nossa. Está estragando o cabelo garoto. Olha. Olha que soltei esse cabelo. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Ó. Vou direcionar. Na parte superior. Em 90 graus. Puxar a mecha guia. Mexa guia aqui ó. Está vendo ó. Esqueci que eu tenho que guardar essa mechinha. Eu não posso deixar. Ela cair no chão. Mexa guia. Mexa guia. Isso aí. Olha só. A forma do cabelo do garoto já está pronta. Essa é a forma. Beleza? Agora eu vou fazer o corte. Dar os efeitos. Cortar um pouco mais curto aqui na nuca. Um pouquinho mais curto aqui na lateral. E na faixa superior. Eu vou mais desfiar esse cabelo. Eu vou deixar ele todo desfiado e desconectado. Tá bom? Então eu vou dividir na parte superior. Não tem segredo pessoal. Nada, nada, nada. De segredo. O segredo é você seguir a matemática do corte. Usando os ângulos certos. A ferramenta certa. E o corte já está quase pronto. Vou dividir só a parte superior. Dividir só a parte superior. Vou jogar essa aqui para frente também. Dividindo nesse canto. Desse lado. A mesma coisa. Vou fazer um retângulo. Na nuca. Deu aqui. Um retângulo. Do outro lado. Abaixo um pouquinho só. Agora eu vou tirar essas pontas maiores que estão aqui. E deixar um corte mais clássico. Não vou tirar muito no comprimento porque ele tem rodamunha aqui. Tá vendo? Olha a rodamunha dele. Então essa parte aqui vai cobrir. Essas pontas maiores. Estou trabalhando o primeiro ponto. Que é a nuca. Agora sim. Vou soltar. Toda a parte superior da nuca. Vou acertar. Essas pontas que estão passando. Sempre na horizontal. Isso aí. Você vai penteando. Horizontal assim. Aí quando for cortar. Na vertical assim. Ó. Viu? Eu vou pentear na horizontal. Subindo o pente. E pegando as mechas. Na vertical. Ó. Aí eu vou girando o pente. Ó. Observa desse lado aqui. Ó. O pente está na horizontal. E vou girar. Na vertical. Beleza. a nuca já está quase pronta que é o primeiro ponto agora eu vou fazer o segundo ponto só vou tirar essas pontas que estão passando essas pontinhas mais um pouquinho pessoal é muito fácil a gente perceber o cliente porque quando um garoto ou um adolescente ou talvez uma criança que não gosta de cortar o cabelo deixa o cabelo crescer muito é sinal que ele não gosta do cabelo raspado então eu estou fazendo um corte mais clássico não vou passar máquina nada só vou cortar fiz a forma agora estou dando os efeitos do corte olha só abaixo assim isso aí quase pronto a lateral terceiro ponto essa lateral direita que eu estou aqui fica assim pronto trabalhei o primeiro o segundo e o terceiro ponto agora eu vou trabalhar a parte superior que é o quarto ponto eu vou dar uma olhadinha é mais fácil aí fazer o corte ó vou pentear tudo para trás vou trabalhar o quarto ponto vou direcionar as mechas em 90 graus cortar na horizontal vou tirar pouco não vou tirar muito seguindo a mecha que eu já cortei continuação geralmente eu corto o quarto ponto até no topo chegando no topo aqui eu paro parei eu volto no quinto ponto lado direito seguindo a mecha guia do meio viu pessoal pode observar que eu faço uma curva também seguindo o formato da cabeça como ele tem o rosto losango se eu cortar assim ó na diagonal sabe o que vai acontecer vai ficar com o rosto mais losango ainda então eu estou fazendo uma curva é para modelar o formato da cabeça e o formato do rosto olha só eu pego a mecha guia do meio vou trabalhar o sexto ponto vou fazendo uma curva ó desenhando a cabeça dele pode observar que meus dedos está como se fosse uma meia lua esse é o segredo do corte o segredo para você ter um rosto mais harmônico que cortar cabelo qualquer um corta agora seguir o formato do rosto e o formato da cabeça não é qualquer um não você tem que estudar um pouquinho de formas proporções para você saber qual linha que você vai colocar porque uma linha equilibra a outra linha se ele tem linhas inclinadas no formato do rosto no formato da cabeça eu tenho que fazer linhas arredondadas ou se não linhas retas para dar esse equilíbrio de linhas entendeu para ter um formato de rosto mais harmônico deu para entender então vou continuar o corte eu trabalhei o quarto quinto sexto agora o sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior eu trabalho mais na na vertical olha só analisa como estão meus dedos assim na vertical ó fazendo essa conexão da parte inferior com a superior só algumas pontas que fica o ponto sete e o ponto oito ponto oito lembrando vocês que eu estou fazendo esse corte usando o conceito e as técnicas de visagismo se você está gostando coloca aí nos comentários visagismo e eu vou continuar o corte tá bom ó ponto oito depois ponto nove ponto oito continuação do ponto oito isso aí agora ponto nove é mais ou menos essa direção aqui onde fica o topo acima do ocipital até no topo aqui na parte superior como eu faço para fazer o ponto nove eu trabalho uma linha arredondada nos dedos ó uma meia lua vou seguindo o formato da cabeça para fazer essa conexão vamos lá continuação isso aí garoto beleza quase pronto algumas pontinhas passando terminei o ponto nove agora eu vou finalizar o corte vou trabalhar a franja para ver se tem algumas pontas passando eu trago a franja para frente ó linha reta tira tira as pontas do outro lado tira um pouquinho aqui jogar para trás agora é só o pezinho vou finalizar o pezinho vou ver se tem algumas imperfeições aqui algumas mexinhas passando beleza ó como eu deixei o cabelo dele um pouquinho mais alto não está tão baixo ele não gosta do cabelo muito baixo eu vou fazer um pezinho não marcado só vou tirar essas pontas que estão passando tá bom abaixa um pouquinho só assim não vou marcar esse pezinho aqui ele tem uma pequena imperfeição aqui ó olha como tem roda moinha o pezinho do cabelo dele é muito alto desse outro lado você que tem medo de cortar cabelo longo aí na tesoura não tenha medo não que é muito fácil de cortar não tem segredo é só você seguir aí a matemática do corte do mãos de tesoura e você vai fazer qualquer corte do outro lado pessoal lembrando vocês também que os cortes aqui são cortes do dia a dia por que? porque existe dois tipos de cortes no mercado tem aquele corte que o barbeiro ou o cabeleireiro fica 3, 4 horas fazendo pra postar na internet e tem os cortes do dia a dia que em meia hora 20 minutos a gente faz pra ganhar um dinheirinho e pagar as nossas contas né e esse corte aqui é um corte moderno só que porém é um corte do dia a dia que acredito que vai demorar uma meia hora 25 minutos minutos aí pra fazer esse corte eu vou secar e mostrar pra vocês o garoto já ficou é mais bonito vou virar então nós estamos fazendo algo pra ficar bonito no rosto do garoto é o Bruno é isso aí pessoal essa foi a proposta trabalhei usando aí as técnicas o conceito de visagismo pra trabalhar um corte pra combinar com o rosto do Bruno se vocês gostou não esqueça de compartilhar pessoal você que não é inscrito no canal se inscreva lá tem muitos conteúdos bons com técnicas diferenciadas e não esquece de ativar o sininho pra receber todo o nosso material beleza até o próximo corte